E aí Azedou, é bom demais Parando moçado, desce meio comigo aqui, ele tá no meio comigo, vem Porta no meio, chega junto Meio, meio, meio Porta no meio, moçado Pega no meio Filha da puta, mano É a maldição, cara Moleque joga, mano Puta meio Pedala, Acari Traz, Acari Traz